Ai, 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 meu amor Essa mocha me alucina, até parece divaça Vem com cachorro sem dor, vem com a cara da cachaça Vem com jogado pra rua, vem com o peco e a cena Todo mundo me rejeita, então falo com a rua No banco frio da praça Ai, 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 meu amor Maravilha! 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 Confugica! Viva! Maravilha! Maravilha! Transcrição e Legendas Pedro R.